o dengue, né, e os derivados, né, zika, chego ruim, e no caso também a febre amarela, tá bom? Febre amarela lembra que a gente tem a campanha de vacinação e tudo mais, sabe? Parece que tava aparecendo. Não, mas é porque eu deixo uma conta separada só para gravar as aulas, para depois não ficar misturando, entendeu? Fica mais fácil. E aí eu fico, eu me confundo nos links. Ai, não liguei direito, mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Vamos lembrar as doenças de platelmintos, as doenças de hematelmintos? Primeiro eu queria lembrar das doenças de platelmintos, tá bom? Doenças de platelmintos, quem vai falar para mim aí? É a Clara, é isso mesmo? Ou é o Marcão? Ou é o Carlão? Quem é que vai falar para mim aí? Doenças relacionadas a platelmintos. E aí? Se eu começar a falar um, vocês falam outro... Pronto, começamos. Esquistossomose, perfeito. Aham. Quem mais? Cistocercose, né? Ateníase, perfeito. O ovo da tênia, que é o cistocerco. Tá. O que mais? Alguém fala mais uma... Mas esses já são os principais, tá? Vamos revisar eles, então. Isso. E dactidose, né? Que é a oxiuríase. E aí? E os nematelmintos? Ó, vamos lá. Isso, ó. Ó, vamos lá. Plateuminto, né? Teníase, cistercose e esquistossomose. Fechou. Nemateuminto. Oxiuríase, elefantiase, perfeito. Ascaridíase, tá? Beleza, Carlão? Lembrar disso aí, pô. É... Quando a gente fala de... É porque tem... Vamos lá, vamos lá. Isso. Mas lembraram bem os principais. Plateumintos. Perdão. Dentro de plateumintos a gente vê tênia. E vamos lembrar. Tênia, ela pode vir da carne mal passada do porco ou da vaca. Se vir do porco, a gente fala que é a tênia sólion. Se for da vaca, é a tênia saginata. Tá bom? Olha lá, ó. Lembrar que a tênia sólion, ela vai ter uma espécie de espinho, né? Que a saginata não tem. A saginata ela tem uma ventosa. Então, esse cisticerco, que é o ovo, ele vai estar lá presente na carne mal passada, que vai ser consumida pelo ser humano. E quando chegar no intestino, esse ovo vai acabar se incluindo, o verme se desenvolve e vai formar a tênia adulta, lá no intestino delgado. Tá? Como eu estava dizendo, tênia sólion do porco, saginata da vaca. E aí, galera, como é que esses animais acabam sendo infectados com esse verme? Esse ser humano que está infectado, ele vai acabar defecando ovos de tênia. Esses ovos de tênia, às vezes, eles são utilizados para batalhar no rio, né? E o gado ou os porcos, eles vão acabar consumindo ali aquela água infectada, tá bom? E aí, acaba que o verme, ele vai se hospedando ali no músculo desses animais, que no caso é a carne. Feito? Esse é o círculo da tênia. Se o ovo, tá? Se o ovo da tênia, ele for consumido pelo ser humano, acaba que o verme desenvolve no músculo do ser humano. Olha só que legal, ó. Que legal, né? E aí, vocês conseguem ver que... Ó, isso aqui é um ovo, ó. Na carne, tá vendo? E aí, isso aqui seria um corte estológico desse ovo. Consegue ver que tem um mexinho dentro, né? Delícia, né? Agora ninguém vai comer churrasco. Ó. E aí, então, a circercose, se o homem acaba consumindo esse ovo, como é que ele vai consumir? Da mesma forma que o gado, que o porco consome, né? Na água contaminada. Às vezes, tem ali um alface, uma rúcula, que eles regaram ali com uma água contaminada, e aí o homem acaba consumindo o ovo. E aí, nessa, dá a doença da circercose. O pior da circercose, galera, é esse ovo acabar parando na região encefálica, tá? Porque se esse ovo acabar aparecendo lá, pode dar, por exemplo, uma necrose, né? Dos vasos, né? Por obstruir o fluxo. Também porque tem um ser se desenvolvendo ali, né? Então, prejudica bastante. E o que faz, assim, o cérebro é bem tenso. E aí, dá vários sintomas, né? Dor, delírio, tá? Ciccercose. E aí, vamos lá, vocês falaram no outro? Isso, falaram vários. Esquistossomose, já falaram também. E esquistossomose? A escistossomose, né? O ciclo dela vai ser composto de uma cercária que acaba penetrando na pele do ser humano. Só que essa cercária, ela vai se desenvolver dentro de um caramujo, perfeito? Que é chamado de miracídio. Então, assim, Ovos, perfeito? Desses cristossomos, né? Eles são liberados na água, tá bom? Que a gente chama eles de miracídios. Esses miracídios, eles vão acabar infectando, né? Nossos queridos caramujos, né? E aí, ele acaba se tornando um vetor para essa doença, tá bom? Então, esse caramujo, além de ser vetor, o miracídio vai acabar se desenvolvendo dentro dele. E aí, nessa, eles se formam uma cercária. Essa cercária agora livre na água, ela penetra ativamente dentro da pele do espelho final, tá? E aí, ele vai acabar se desenvolvendo lá no... Ele vai entrar pela circulação. E quando ele entra pela circulação, geralmente ele entra pela perna, tá? E aí, ele tem que subir pro coração por meio do ciclo, né? Circulatório. E aí, pra subir da perna pro coração, vocês têm que lembrar sempre que ele vai ter uma passagem pelo fígado. Tá? E aí, como... Imagina, ele penetra na pele, ele tá na circulação sanguínea cercada. Ela vai subir aqui e aí, pra chegar no coração, pra circular, tem que passar pelo fígado. Então, como ele tem muito acesso aqui no sistema porto hepático, a gente acaba dando doenças hepáticas. Como a gente consegue ver esses meninos do buchão aqui, ó. Tá? Isso acontece por quê? Como ele tem que passar pelo fígado, ele acaba fazendo uma inflamação aqui. E essa hepatite, né, relacionada a esse verme, acaba interrompendo os vasos sanguíneos aqui. Aí, acumula líquidos na região da barriga, porque tá entupido o cano que ele leva pro coração, pra circular. E aí, isso caracteriza um quadro de acite, que a gente chama. Tá bom? Conseguiram entender? O pessoal tá falando comigo. Tá tudo bem, Edu? Eu mando mensagem aqui. Tudo beleza. Deu, deu. E aí, vamos lá. O que mais, né? Vamos lá, não tem dúvida, não. É... Tá, e de... Nemateumintos. Qual o principal aí, se você falar assim, ó. Um principal. Qual o que vocês acham? Por exemplo, é... O que mais cai de... 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 E vamos lá Primeiro que a gente pode ver Isso O da questão, amarelão E aí vamos lá com o nosso querido Ancilostoma Vamos lá Agora sim você já tem propriedade pra me responder Se é platomita ou nem matomita Então o ciclo da ancilostomose é o seguinte O ancilostoma vai ter uma penetração ativa Na pele E aí nessa Ele acaba Caindo na circulação E da circulação ele vai acabar Se espalhando em várias partes do corpo E causando efeitos inflamatórios Ao longo do corpo inteiro O que você tem que lembrar em relação a isso É a penetração ativa que ele tem Olha a carinha dele de levado Os principais locais que ele atua Lembrar que Ela pode entrar Pela boca Pela circulação sanguínea Tá bom Geralmente como tem a ver com a circulação Vai acabar aparecendo também Acaba nos pulmões Imagina Agonia Dos pulmões A gente acaba engolindo muito O ancilostoma Ele acaba indo pro intestino Tá E aí no intestino Ela estraga no resto Perfeito? Então pulmão Boa o intestino Tá A penetração ativa na pele O que mais a gente consegue ver? A lombriga né O ascaris Então a lombriga a gente comprai com Então a gente vai consumindo ela por meio de água contaminada com o ovo Tá? Da lombriga Tomou água contaminada com o ovo Essa lombriga se desenvolve no intestino E ela vai fazer uma coisa peculiar Que é o seguinte É parecido com o ancilostoma Mas ela vai percorrer aqui ó O intestino Depois ela vai acabar indo pro pulmão E do pulmão A lombriga acaba subindo E sendo deglutida novamente E aí nessa volta pro intestino A gente chama isso aqui de ciclo de Loeffler Tá? Ciclo de Loz E Lembrar disso A lombriga ela tem essa relação com o pulmão Relação com o fígado Com a deglutição É bem parecido com o ancilostoma Tá? Além da lombriga Além dele tem mais o que? Filariose né Filariose lembra que tem a ver com linfa Tá? Lembra com vasos linfáticos São os vasos de defesa Linfa Lembrar de linfócito né E a filariose é uma beleza né Tem um mosquito de vetor de diferente Que vocês tem que lembrar Tá? Então a gente vai ter esse mosquito Que Não é o mesmo Vamos começar pra você ver O mosquito Ele vai acabar Ele é vetor Da filária Que é um verme bem pequenininho Que vai estar aqui dentro do mosquito Quando o mosquito vai fazer o hábito dele de hematofagia Acaba transportando a A filária Pro sistema linfático Dessa pessoa Tá? E aí nessa galera Ele vai acabar dando efeitos linfáticos né Vai demaciar principalmente os órgãos inferiores Os membros inferiores E aí dá a questão da elefantismo né Que o pessoal chama bastante Mas na verdade é porque essa filária Ela anda pelos vasos linfáticos E os vasos linfáticos Eles são relacionados a equilíbrio Hídrico do nosso corpo né Ele evita com que a gente tenha esses edemas E aí se eles estão entupidos por essas larvas Acaba que a gente não consegue impedir esses edemas de acontecerem E extravasa líquidos pra Pro meio Pro meio aqui né Interticial E aí nessa Fica aquele edemão né A famosa perna de elefante né Ah ok Bicho geográfico também né Bicho geográfico ele tem uma ativação na pele Ele tem uma penetração na pele Igual ao as que ele diz Perfeito? Penetração ativa A gente chama muito de bicho geográfico né Mas eles tem nome né São os necátors né Mas ele é bem parecido com a celostomose mesmo O abarelão Giardiasi também a gente não falou né Mas o giardiasi é outra pegada né Tá chegando aí Então beleza Abarelão, celostomose Já entenderam né Penetração das larvas na pele Aí é que ele já vem com malária Né E já coloca ali agente causador Protozoário Exatamente A malária é causada por meio de um protozoário E a gente também vai ter um mosquito o que? Vetor Perfeito? Então o mosquito vetor Carregando esse protozoário Então vamos lá Protozoário Então vamos lá Então vamos lá Como eu tava dizendo né Na malária O mosquito Carregando os protozoários Ele vai picar o hospedeiro E aí nessa ele vai acabar Liberando Aqui ó Esses protozoários Na circulação desse paciente E aí nessa Eles vão acabar rodando também pelo fígado E quebrando ali algumas células hepatócitas né E aí nessa eles acabam indo pra corrente sanguínea Beleza? Infectando também Algumas outras células do esquema sanguíneo Em componente Pra quê? Pra acabar se desenvolvendo Então a gente vai ter um ciclo regulado aqui Perfeito? No qual parte desse ciclo Que a gente chama de ciclo esporângico né Vai acontecer no mosquito E o outro ciclo Que Que tá relacionado às hemácias né Como tá dizendo Que ficar na circulação Infecta células sanguíneas A gente chama de ciclo eletrocitário E o que acontece em células Fora o sistema sanguíneo A gente fala que é o ciclo exocitário Exocitário né Que tem a ver com os eritrócitos né Que são as hemácias Então O esporângico né Ele tá relacionado ao mosquito O extra Eritrocitário né Acontece em células que não são eritrócitos E o eritrocitário acontece nos eritrócitos Então lembra disso aí Malária tem a ver com quebra de hemácias Tem a ver com quebra de outras células que não são as hemácias E também tem a ver com mosquitinho Tá bom? Tá bom O que ele coloca ali nas alternativas né O G.A.R.D.E.S. né O G.A.R.D.E.S. né Que ele coloca O G.A.R.D.E.S. né Também é feita por Ela é Causada também por meio de o que? De um protozoário Tá A G.A.R.G.A.R.E.S. geralmente ela é consumida Por águas contaminadas Né Alimentos mal lavados Perfeito E aí nessa eles vão fazer um ciclo de De multiplicação e desenvolvimento Dentro do seu intestino Tá Geralmente o pessoal Defeca amarelo Né Tem muita azia Muito gás Queimação Diarréia Passa mal mesmo Como se tivesse comido alguma coisa bem Né Horrível Tá bom? Tem muita produção de gás Né Dói Dói bastante Então vamos dar pra resolver Né Agora né Um galera Vamos fazer junto Cadê vocês no chat Comigo respondendo Vou botar aqui Vamos lá Um Que que é Qual que é a doença De vírus Tem que combater o mosquito Tem vacina Febre amarela Isso Febre amarela No dois Ó Forma de transmissão Dessa doença Por meio da Clicada do Aedes aegypti Isso Aí vamos lá Amarela Osteoanctomose Agente causador É o que? Um Plateominto Ou nemateominto Nemateominto Lembra gente Que plateomintos Só tem Tenha Sexto Cercose E O esquistossoma Tá? Nemateomintos A penetração ativa Na pele Como eu tava mostrando Pra vocês Medida profilática Seria o que? Então galera Saneamento básico para não ter vermes. Os vermes são saneamento básico. A pessoa que não precisa cagar numa fossa, cagar, defecar numa fossa, uma pessoa que não tem sistema de esgoto, acaba utilizando o mesmo lugar que rega as plantas, é o mesmo lugar que faz as necessidades. Então isso proliferam esses vermes, né? Então o sistema de esgoto, sistema de escoamento, acaba que a gente evita essas doenças. Malária é uma doença causada por outro usuário e a forma de transmissão é o quê? Picado também no mosquito, só que agora não é o Aedes, é o Anopheles, né, que a gente chama. Anopheles darling, perfeito? Lembrar disso aí pra galera, é fofinho mas é trágico, tá? O mosquito se chama Anopheles darling, tá? E Darwin morreu pela picada de mosquitos aqui no Brasil, né? Eles vão lá e botam o nome do dado, pra mim parece piada de um ano aí, você bota o nome do mosquito lá dele, né? Imagina. E 5 então, picada também, só que agora pela Anopheles, né? Anopheles darling. Letra C. Vamos para 3. Os néfrons são estruturas funcionais dos rins que atuam na filtração do sangue e na formação de urina. Na figura a seguir, observa que o néfron é formado por um glomero, né? É mareado de capilares, envolvido por uma estrutura chamada cápsula renal. A partir da cápsula sai um grande tubo, o tubo renal. O sangue proveniente das artérias renais penetra nos capilares do glomero e do glomero, sob alta pressão, o que força a saída do líquido sanguíneo para a cápsula renal. Esse líquido se extravasa no sangue e é conhecido como urina inicial ou filtro glomerular, tá? Então tem aqui um desenho de um néfron, né? Vocês já são bem familiarizados com isso. Só vamos revisar algumas estruturas, né? Essa aqui é a nossa cápsula renal, né? Ou cápsula glomerular ou cápsula de bomba, perfeito? Aqui dentro vai ter um glomero, por isso que o nome disso aqui é cápsula glomerular, né? Cápsula glomerular, tá? Aqui entra que no glomero a gente tem a arteriola aferente e a que sai a arteriola... Perdão, aqui entra a arteriola a referente, que sai a referente, tá? E essa referente ela vem aqui cruzando todo o sistema dos duplos, né? Tanto aqui o descendente como ascendente, né? Da alça. E aí a parte também aqui dos túbulos proximais e distais, tá? Vamos lá. Com relação a esse assunto, a senhora alternativa correta? Então, a questão quer falar sobre sistema renal, subnetro, né? Lembrar que a função dos rins, né, tá relacionada à excreção, mas também tá relacionada à questão também de equilíbrios, tá relacionada à questão de equilíbrio de pH, né? Excesso de compostos, perfeito? Além também da regulação da pressão, né, arterial, tá? Então, com relação a essa sessão, vamos marcar alguma coisa aí, de prevenção alternativa certa, né? Então, o sangue com maior concentração de ureia, que precisa ser filtrado no sistema escritor, chega ao néfron pela arteriola aferente. Gente, vamos lá, ó. A arteriola aferente, ela se aproxima, aproxima. Então, ela chega pela aferente e ela vai embora, ela se afasta, ela vai embora pela aferente, tá? Ele fez um, ele trocou ali. A, B. Filtração e a total reabsorção de grande parte da água e outras substâncias ocorrem no glomero dentro da cápsula renal do néfron. Não, a reabsorção, galera, de água e outras substâncias, elas vão acontecer nos ductos mais distais. Então, no ducto distal e no ducto coletor, a gente vai ter a reabsorção de água. Além, por meio das acupurinas, né? E aqui na cápsula de Henle, né? Lembrar que no ducto, vamos lá, ducto contorcido proximal, galera, que é aquele que tá perto da cápsula de Bowman, ele vai ser responsável por absorver glicose, por absorver aminoácidos, água, alguns sais, né? Tudo que for importante vai ser reabsorvido no ducto proximal, tá? Quando ele vem descendo e vai formando a alça néfrica, que é a alça de Henle, na parte que desce, né, ele faz uma absorção de água. E na parte que sobe, ele faz uma absorção de eletrólitos, tá? Quando a gente chega assim no túbulo distal, a gente vai ter uma reabsorção mais de água, controle da pressão, reabsorção de eletrólitos, por meio de acupurinas até o ducto coletor, tá? Então, a reabsorção, grande parte da água e substâncias, como o glomero, na verdade, essa parte vai acontecer aonde? Ou na parte da semente da alça de Henle, ou no ducto coletor, ou no ducto distal, tá? Em túbulo distal. C. Que o trado glomerular se transforma em urina, que se desloca até a saída do sistema escritor pelos túbulos renais. Ductos coletores, cálices, ureta, bexiga e ureter nessa ordem. Vamos analisar se tá certo, né? Porque se for nessa ordem aqui, como é que vai primeiro pra ureta e depois ureter, né? Vamos revisar o sisteminha rapidinho, tá? Primeiro, tudo acontece aonde, gente? Lá no nosso rim, né? Vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, o rim, ele vai fazer a filtração, porque os vasos, né, vão tá aqui entrando nesse órgão. Fazendo a filtração, ele vai pegar esse filtrado e vai jogar aonde? No ureter, dos dois lados. Esse ureter, ele desce com essa urina até a bexiga e a bexiga, ela vai liberar essa urina por meio da uretra, perfeito? O mesmo pro homem, só que o homem, ele tem, por exemplo, uma uretra maior. Então, o filtrado glomerular se transforma em urina, que se desloca até a saída dos sistemas que trouxeram os túbulos renais. Tubos coletores, cálices, uretra, bexiga, ureterna e salva de mudar, né, gente? Tá errado. D, o filtrado glomerular, que se desloca pelos túbulos renais, passa pelo processo de reabsorção de moléculas, como, por exemplo, aminoácidos, glicose, sólido de água, cianomínio. Exatamente o que eu estava falando pra vocês, tá? Aqui, no caso, a gente vai estar reabsorvendo tudo que é importante perto ali da parte desse filtrado glomerular, principalmente aqui na parte do ducto proximal, perfeito? Então, aqui no caso aqui, essa dita com o cálculo ser mais certo, né? Na E, ó, o filtrado glomerular apresenta uma composição química semelhante à do plasma sanguíneo. Inclusive com células de sangue, proteínas e lipídios que atravessam facilmente as paredes de capilares glomerulares. Gente, lipídio e proteínas não passam fácil, não, tá? São moléculas grandes, elas precisam de transportadores de canais pra isso estar acontecendo. Por isso isso acontece em um local específico ali do NERCAL, tá bom? Então, aqui no caso é a letra D. Jóia? Vamos lá. Os luminantes, como bois e as cabras, são homíferos herbívoros que possuem estômago grande e dividido em vários compartimentos. Esses animais arrancam as cores das plantas, em geral graminhas, e as engolem rapidamente, praticamente sem mastigá-las. Assim, para auxiliar o processo de digestão química, micro-organismos coexistentes ao longo do tubo digestório dos luminantes. Então, lembra, gente, a gente vai ter ali um processo ali no qual os luminantes, eles têm bactérias no intestino que vão estar recebendo dessa grama, né? Dessa, desse vegetal e transformando ele em energia, né? Por meio de células que conseguem ter a celulose, né? Que vão fazer esse processo de quebra e transformação aí da celulose em energia. Perfeito? Então, com base no texto e nos conhecimentos, sobre os processos digestivos dos luminantes, vamos lá. A digestão química da celulose, componente da parede celular de vegetais, ocorre inicialmente na cavidade bucal dos luminantes. Não, vai acabar, galera, acontecendo no rúmen, que é um estômago cheio dessas bactérias lá que os luminantes têm. Perfeito? Isso que caracteriza eles como ruminantes. Lá no estômago, o rúmen tem essas bactérias que conseguem fazer a química da celulose, tá? B, a associação citada no texto entre os micro-organismos e os animais luminantes é um exemplo de relação harmônica intraespecífica, conhecido como mutualismo. Na verdade, galera, isso aqui deixa de ser um mutualismo e começa a ser uma junção mesmo de dois organismos, né? É mais específico do que o mutualismo, perfeito? Exatamente, é uma espécie de simbiose. Mas é uma reação também positiva para os dois, tá? Na C, os micro-organismos localizados nos tubos... É porque a vaca, se ela ficar sem essa bactéria, ela morre, né? Os micro-organismos localizados no tubo digestório dos luminantes produzem enzimas de celulase, né? Que transformam em longas moléculas celulares em glicose. Exatamente, eles vão pegar essa molécula de celulase, Essas bactérias vão quebrar, perfeito? E... Serem transformadas em glicose, que posteriormente vai ser transformada em energia, que é o que as vacas acabam precisando no final das contas, né? Então aqui no caso da letra... C mesmo. Os luminantes possuem nas paredes do estômago glândulas capazes de produzir as enzimas celulase que dirigem as células celulase das plantas. Então assim, os luminantes possuem... Os luminantes que têm essa capacidade de produzir enzimas celulase? Não. São as bactérias que estão lá no seu estômago, tá? Os seres humanos e os luminantes possuem micro-organismos no estômago que auxiliam a digestão de proteínas, amido e celulose. Então, os seres humanos e os luminantes têm esse micro... A gente consegue, gente, absorver celulose? Tá doido? Tá? Tem que ter uma bactéria específica pra isso mesmo. Tá bom? E aí, professor? Oi, diga, diga, diga. Peguei meu cachorro hoje comendo grama. Mas eles fazem isso... É um processo de cura que eles fazem isso. Eu vi uma matéria que dizia que um dos motivos... Um dos motivos possa ser que seja um costume. Que o cachorro pode criar esse costume de machigar a grama porque gosta. Já outros... Possa ser que seja até porque foi comentado na matéria... Que é algo nutritivo. Aí, quando me veio isso, como assim? Pode nutrir o cachorro? Eles conseguem tirar isso como alimento? Entendeu? É porque, por exemplo... A gente não come sal... Alface, rúcula e pá... Não quer dizer que aquela folha tenha só... Só celulose. Ela tem vitaminas também, alguns outros açúcares que são utilizados. Geralmente, quando o cachorro faz isso, né? Tem alguma coisa ali que, às vezes, está... Uma doença ali que está causando ele. Alguma coisa que ele comeu, sim. E ele quer meio que dar uma curada ali com o minograma. Mas é porque pelas propriedades de vitaminas que tem... Pelas fibras também, é importante. Porque as fibras dos vegetais ajudam na regulação do intestino também. E, então, essa questão medicinal, né? É importante a gente começar lá. Não é que a gente não absorva a energia total da folha, né? Que não tem como absorver. Mas não é uma grande parte, né? A gente absorve. Mas as vitaminas elas ficam aí. As que forem mais verdes, principalmente. Tá bom? Ótimo e sente, né? Pois é, o que eu gosto. É, pois é. Mas vale a pena, velho. Vale a pena, vale a pena. Vamos fazer uma de química pra dar uma quebrada. Daí a gente depois faz química e biologia de novo. E eu vou... Gente, eu vou até fazer o intensivo depois de matemática e física. Porque nesse Natal aí tá puxadão. Pra gente aqui, os monitores estão de férias. Vai tá puxado. Mas vai dar bom, vai dar bom. Vamos fazer uma de química aqui. Só pra gente dar uma quebrada. Tá? Como eu tava dizendo, gente. Química orgânica vai cair e vai ser fácil. Olha só. Essa 13. Um importante processo pro metabolismo dos seres vivos é a descarboxilação de aminoácidos. Transformando-as em aminas, né? Essa reação é catalisada por enzimas do tipo desoxicarboxilase. Gente, nosso corpo pode pegar o aminoácido e ele vai quebrar ele em aminas. Tá? A gente consegue fazer isso porque ele é um aminoácido. Ele tem um ácido carboxílico e tem uma amina. A gente quebra só a parte da amina. Perfeito? E aí no caso da moleque, ela tá sofrendo uma desaminação porque ela perde a amina, o aminoácido. E aí tem aqui, ó, a estadina, né? Formando estamina. E aqui tem um ácido glutamínico apresentado na figura. Pode sofrer um processo semelhante. E aí tá aqui ele. Aí ele provavelmente quer saber. Considerando a descarboxilação do ácido glutamínico, a amina formada será... Vamos ver aqui, gente, ó. Se nesse componente... Eu lembro que eu tava falando pra vocês, ó. O que constitui um aminoácido? Vamos lembrar. Deixa eu colocar aqui. Fica mais fácil, né? Mas é um ácido carboxílico, uma amina, um hidrogênio e um radical. Certo? Ó. Ó. Uma amina, um ácido carboxílico, e um radical e um hidrogênio. O que vai mudar nos aminoácidos são os radicais. E aí vão... São o que determinam... Ó lá. Então, a base é sempre a mesma. O carbono, o hidrogênio, o ácido carboxílico e a amina, sempre. E o radical é o que muda. Como vocês conseguem ver aqui, ó. Valina, leucina, tá? Então, quando a gente vem e faz um processo desse aqui, ó. Ó. Conseguem ver aqui o que a gente tem, ó. Carbono. Carbono aqui. Ué, cadê a minha caneta? Aqui, ó. Tem aqui o carbono, a amina, o ácido carboxílico. Então, o que que vai ser... Não entenderam. Minha caneta sumiu aqui. Olha que saco, velho. Enfim. A gente vai ter quebrado aqui, ó. A parte todinha que tem a amina. Então, ó. Ácido carboxílico. Amina aqui. E aí, esse carbono aqui, ó. A gente pegou e tirou só a parte do ácido, tá vendo? Ficou a amina. Aqui a mesma coisa, ó. Vamos localizar. O ácido carboxílico, o carbono, o nitrogênio. E quando a gente fizer essa secção aqui, o que que vai sobrar, né? Olha só. Parte da amina formando a estamina. Só que a parte que sobra, sobra mesmo do aminoácido aqui, né? Vamos dar uma olhadinha. Aqui, no caso, vai sobrar só uma amina também. Do ácido glutamínico. Concordando dessa boa apresentação, do ácido glutamínico. Amina formada, apresentar estrutural. Vamos lá. Só a quebra disso aqui, né? Só a quebra dessa amina aqui. Sem ramos, sem nada, sem hidroxila. A resposta aqui vai acabar sendo letral mesmo. Porque é tipo assim, ó. Vai quebrar que vai virar só uma amina mesmo. E aí, ela é ligada a hidrogênios. Sem ramos, sem hidroxilas. Tá? E a outra aqui é de identificar a função. Né? Na 14, ó. As funções orgânicas presentes. Professor... Oi, pode falar. Eu acho que eu acabei me perdendo. Porque... Você pode subir um pouquinho na imagem? Isso. Eu estava achando que o primeiro composto dessa proteína, a partir do processo de descarboxilação, era só feita a retirada desse grupo carboxila, não era? E deixavam o hidrogênio. E ficava lá essa molécula nova, a amina, não é? Isso. Pode falar, pode falar. E olhando pra molécula de baixo, dá pra notar que tem duas carboxilas. Mas, claro que a carboxila de baixo é o radical, tudo bem. Mas, então, se tirasse essa carboxila... Sim, ó. Que é da proteína mesmo, não teria que restar não só a amina primária, mas também todo o radical restante? Então, mas foi o que sobrou, olha só. Pega essa molécula aqui e deixa só a função amina. Ó, apaga isso aqui. E apaga isso aqui, que são os ácidos, né? O que é que sobra? Essa parte aqui, né? E é isso que tá aqui, ó. Ó, um, dois, três e a amina, né? Um, dois, três e a amina. Entendeu? A gente vai fazer um processo aqui no qual a gente só tira o ácido, ó. Tira o ácido. Ah, entendi. Tá vendo? Tira o ácido e é o que sobrou. Foi isso aqui, ó. Agora eu entendo. É porque não tava riscando. É que minha caneta voltou agora. Eu não sabia que você tirava de todo, entendeu? Não, sim, mas é só porque voltou agora a caneta. Aí deu pra riscar. É, você só vem e tira o carbono, o ácido carboxílico. Isso aqui, gente, é importantíssimo pro Enem. O Enem cai desse jeito. É assim que cai o Enem. Você vai, ele vai dar uma reação dessa aqui pra vocês. Vocês vão ter que observar o que aconteceu aqui, no caso, entender que saiu o ácido, ó. E aí você vai repetir com a molécula que ele deu. É sempre assim que o Enem faz. Tá? Agora entenderam, né? Sobrou aqui isso aqui, ó. A amina com esses três carmonos. Quer ver? A amina com esses três carmonos. Beleza? E na 14, pra gente fechar, olhando essa molécula aqui rapidinho, sem olhar as alternativas. Me falem as funções orgânicas que vocês conseguem visualizar nelas. Eu vejo o fenol e a amida. Amida ou amina? Amida. E aí, Marcão? Marcão falou amina. E aí? Isso exatamente, ó. C, né? C dupla O, N. Perfeito? Perfeito. E aí esse cara fez amida, viu, Marcão? Não é amida. A carbonila. Carbonila aqui, ó. E aqui a amina com carbonila vira amida. Então, as funções que a gente consegue ver aqui é o quê? Fenol. E amida. Letra. É. Tá? Então, sempre vai ter uma questãozinha dessa, tanto no seu Ubi, quanto no Enem. Tanto de reações orgânicas, você identificar e aplicar. Como também de identificar as funções. Eu tava até falando isso na revisão mais cedo, né? E, galerinha, por hoje é isso.